Uma parte do seu tempo, pois é, uma parte do seu tempo deve ser dedicada, deve ser revertida para o seu progresso pessoal. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Segundas de Prosperidade. Obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, pela sua amizade, pelo seu joinha. Vamos falar a respeito disso, pessoal, isso é importante, uma parte do seu tempo deve sim ser dedicada ao seu constante estudo, ao constante aprimoramento pessoal. Isso é um hábito que eu adquiri e como eu gostaria de compartilhar esse hábito, esse bom hábito com as pessoas. Todo dia, gente, é verdade, todo dia eu tiro um tempinho ali, pego meus livros, faço os meus cursos, cursos que eu estou matriculados online, assisto as minhas palestras, meu caderno de autoconhecimento, escrevo, escrevo, anoto, anoto, vou tomando contato com novos conhecimentos, pego meu Kindle, baixo ali livros, vou lendo, vou marcando, fazendo resumos. Uma parte do seu tempo deve ser utilizada para o seu constante aprimoramento. E é triste, né? A gente fala aqui, principalmente nas segundas-feiras, sobre prosperidade, mas prosperidade, para prosperar, para progredir, para se dar bem na vida, você tem que progredir sua cabeça. Essa que é a verdade, porque são as suas ideias, são seus pensamentos que vão levar você no caminho do progresso. E as pessoas ali, às vezes, se afundando, né? Redes sociais, fica ali o dia inteiro, no Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, WhatsApp, mandando mensagem para ti, aí volta a mensagem e tal. Ou fica ali em joguinho, ou se não é joguinho, fica jogando conversa fora. Se não é jogando conversa fora, liga lá, televisão, Netflix, sei lá o quê, vou ver jornal, as notícias, grifando o asno, né? As notícias, Cris, agora estou informado com as notícias. Fica por dentro das notícias. Mas a perda de tempo, pessoal, quanto tempo, às vezes eu brinco com as pessoas, né? Se pegasse todas as horas, todos os minutos, que depois se converte em horas, que você já utilizou nas redes sociais, no Instagram. E pegasse essa mesma quantidade de horas, para você aprender uma habilidade, sei lá, aprender inglês, ou aprender um curso, ou se formar em alguma coisa, ou ler livros no tempo que você está ali, vendo a foto da vida dos outros. Então nós temos que levar isso mais a sério, porque somente o conhecimento tira você desse nível, coloca você num nível superior. Uma analogia que eu faria é mais ou menos assim, olha, você gostaria de tocar piano. Aí você vai numa loja, escolhe lá um piano muito bonito, um piano com calda, ou um piano sem calda, sei lá, você escolhe um piano do seu gosto, ou mesmo um teclado. Traz para a sua casa, e aí, e você nunca tocou piano, vamos entender bem a nossa analogia aqui. Aí você trouxeram lá o piano lindo, maravilhoso, pagou caro por aquele piano, aí você começa a apertar as teclas. Não sai nada, porque você nunca tocou piano, e você está ali com o piano novo, e só sai aqueles ruídos estranhos. Aí você fala assim, manda devolver esse piano, porque está com algum defeito, não está tocando nada. Não faria sentido nenhum, não é, gente? Você não tem que trocar o piano, tem que trocar o pianista. O piano está perfeito, é você que não sabe tocar. Na nossa analogia, o piano é o seu corpo, a sua vida, e o pianista são os seus pensamentos. Se na sua vida, e aqui por ser segundo de prosperidade, a gente foca bastante no aspecto material, não é? Então se a sua vida financeira, se o seu trabalho, se o seu empreendimento, se o seu negócio, se aquilo que você faz só está produzindo sons disformes, só está fazendo ruídos, barulhos, e você não está conseguindo encontrar harmonia naquilo que você faz, tem que trocar o pianista. Como é que troca o pianista? Na verdade, tem que capacitar o pianista. Ele tem que aprender a tocar, ele tem que aprender a fazer a coisa do jeito certo. E isso implica nesse, de novo, constante aprendizado, constante aprimoramento. Lá na Unidarma, e eternamente vou ficar fazendo propaganda da Unidarma, a nossa escola, unidarma.com, unidarma.com, a gente tem esse jargão. Se existe algo que você não fez, não conquistou, não chegou lá, é porque existe algo que você ainda não sabe. Se existe algo, eu queria tanto aquilo, Cris, não consegui ainda. Sabia que tem alguém que já conseguiu? A casa dos seus sonhos, a casa de praia, ou aquele carro, ou aquele trabalho, ou aquele negócio, ou aquele empreendimento, queria tanto aquilo? Pois é, você queria. Tem gente que já conseguiu. Então, isso mostra o quê? Que o outro lá é mais sortudo? Não. Mostra que ele soube fazer aquele caminho. E se você ainda não chegou lá, é porque você ainda não está sabendo trilhar aquele caminho. Tem que procurar, tem que pesquisar, tem que saber. Tem que se informar sobre o que você precisa fazer para conseguir chegar lá. Ainda ontem, eu estava vendo um documentário, eu gosto muito de assistir documentários. Desculpe se eu falar o nome errado, é que eu não lembro direito. É R.C. Acho que é Ronnie Coleman, uma coisa assim. É uma musculação fisiculturista e tal. E ele tentava ganhar aquela prova que chamou Mr. Olympia, que é dos fisiculturistas e tal. E ele tentou uma competição, perdeu, tentou outra competição, não conseguiu. Tentou a terceira, não deu certo. E ele chegou para um que sempre ganhava, sempre ganhava nas competições. E ele falava, cara, o que você faz? Porque eu estou aqui tentando e tal, e eu não consigo. O que você faz para conseguir alcançar o primeiro lugar? Essa é uma postura de humildade. Procurar com quem chegou lá, procurar saber com quem conquistou, procurar informações que realmente vão agregar valor e vão me ensinar o caminho. Essa é a grande pergunta, né? Eu quero aquilo lá, eu quero conquistar isso, eu quero chegar em tal situação. O que eu preciso fazer para chegar lá? A gente não vê isso com as pessoas, elas ficam contando com a sorte. Ou pior, aquele jargão já conhecido, felizmente está caindo a ficha das pessoas. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo os resultados que sempre obteve. Para conseguir uma coisa diferente na vida, é preciso fazer uma coisa diferente. Agora, a maior diferença que você pode fazer na sua vida é capacitar o pianista. Não é o piano que está errado, não é a sua vida que tem nada de errado com a sua vida. Tem nada de errado com o seu negócio, tem nada de errado com o seu trabalho, tem nada de errado com o piano. É o piano, é o pianista que tem que aprender a tocar. E para aprender a tocar, o seu negócio, a sua loja, o seu comércio, o seu serviço, você tem que se capacitar, tem que estudar. Ah, minha querida Armeida, a Unidarma tem que pagar. Eu fico indignado quando as pessoas falam isso, viu? Você vai numa faculdade, tem que pagar. Você vai entrar numa escola de inglês, tem que pagar. Você vai entrar numa academia para condicionar o corpo, tem que pagar. Agora, na hora que você vai falar de Unidarma, que é uma fortuna, né? 20 reais por mês. Nossa, eu vou ficar mais pobre porque eu estou pagando 20 reais por mês na Unidarma. Na hora que é para trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, a sua evolução pessoal, a sua melhoria de dentro para fora, as pessoas, às vezes, um ou outro vai querer reclamar. Ah, tem que pagar. É, tem que pagar. Tudo que você faz nessa vida, tudo que você faz no mundo, tem uma contrapartida. Eu costumo falar assim, até a nossa respiração, né? O ar que você entra, que você sai. Para você inspirar, trazer oxigênio, você tem que expirar. Você tem que produzir dióxido de carbono para as árvores absorverem. E aí, em troca, elas vão te dar oxigênio e é uma troca constante. Não tem essa história. Só quero inspirar. Só quero inspirar. Só quero inspirar. Não quero dar nada em troca. Tem jeito. Para você inspirar, você vai ter que expirar. Para receber, você tem que dar. No universo, tudo tem a sua contrapartida. E na jornada de busca pelo aprimoramento pessoal, você se tornar uma pessoa mais competente, mais capaz, com a mentalidade mais próspera, nós tivemos um curso extraordinário, essas três últimas semanas na Unidarma, chamado Ferramentas de Titãs, que é um curso baseado num livro com o mesmo nome, onde a gente pegou os caras que chegaram lá, grandes atletas olímpicos, grandes atores, milionários, bilionários, todas as pessoas que conquistaram grandes coisas. E a pergunta era essa, o que eles fizeram para chegar lá? Então, tudo isso foi transformado num livro e na Unidarma nós transformamos esse livro num curso, está lá o conhecimento disponível, respondendo essa pergunta, o que é que eu preciso fazer para chegar lá? O conhecimento está disponível. O conhecimento está aí para quem quer. fazer, mas é preciso isso aqui, olha, uma parte do seu tempo, uma parte do seu tempo, você precisa criar essa conscientização, precisa reservar uma parte do seu tempo, meia hora por dia, uma hora, duas horas por dia, por melhor ainda, mas uma parte do seu tempo é para você trabalhar o seu crescimento pessoal. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.